Depois de vários pedidos feitos ao Ministério da Saúde, a Associação Rondoniense de Renais Crônicos Transplantados e Diabéticos conseguiu uma grande vitória. A imunização na primeira fase de vacinação contra a Covid-19 para todos os pacientes que realizam hemodiálise no estado de Rondônia. Rolim de Moura é a segunda cidade do estado de Rondônia a vacinar os renais crônicos ainda na fase 1 da vacinação contra a Covid-19. Esses são pacientes de alto risco e que semanalmente fazem tratamento na cidade de Cacoal. O paciente renal crônico é de alto risco. Ele é 10 vezes mais propício contrair o coronavírus e pegar esse vírus letal do que a população normal, ou seja, 10 vezes. Tanto é que a gente tem exemplos de Guajaramirim, que 8 pacientes que faziam hemodiálise, eles foram a óbito de 32, então são quase 20, 30% aí colocando. Nós pegamos os números de Porto Velho e chega só numa clínica que lá tem 260 pacientes, 21 foram a óbitos. Amanhã terá uma reunião no Conselho Estadual de Saúde em que nós participaremos. O tema vai ser exatamente sobre isso aí, levar essas vacinas a esses 1.080 pacientes que fazem diálise no estado de Rondônia, como também os 262 pacientes que são transplantados. A primeira etapa de vacinação aconteceu nesta manhã. A segunda dose, já garantida, será aplicada no mês de abril. Nós temos aqui em acompanhamento, realizando hemodiálise em nosso município, 17 pacientes que precisam ir para Cacoal sempre. Então eles são muito frágeis. Eles seriam da fase das comorbidades. O presidente da associação nos fez a solicitação, nos fez o pedido documentado. Nós conversamos com a Secretaria de Saúde, foi levado para a votação do comitê, foi uma decisão unânime. E nós hoje estamos realizando, já acabamos de realizar a vacinação desses pacientes renais crônicos que realizam a hemodiálise. São extremamente frágeis, é um paciente com comorbidade bem considerável e ainda assim precisa ir para Cacoal realizar a hemodiálise. Nós fizemos a vacina hoje, daqui a 28 dias será feita a segunda dose deles. Depois disso, 15 dias após, nós esperamos que eles estejam protegidos contra a Covid-19. E esse é um paciente que não pode ficar só dentro de casa, ele não pode se resguardar em domicílio e se proteger. Ele precisa sair para fazer hemodiálise. E lá na clínica de hemodiálise são vários pacientes que fazem ao mesmo tempo, tornando ainda mais frágil, mais exposto a esse paciente. Então por isso a decisão de Rolim de Moura, através da decisão do comitê de enfrentamento à Covid. Para os pacientes, essa é uma grande conquista. É muito importante, né? Porque tem muita gente precisando também, né? E por que você foi vacinado hoje? É porque a gente faz hemodiálise, né? Aí corre risco, né? Pegar a Covid, né? Como que está sendo para você sua rotina do dia a dia, sabendo que você é uma das pessoas que tem mais risco de pegar a Covid? Ah, para mim, estou sendo bem corrido, né? E cansativo, né? E você é bem jovem, né? É. Fala a sua idade. Dezoito. E tem quanto tempo que você tem os problemas? Já nasceu com problemas nos rins? Como que é? É que eles são pequenos, eles não têm um tamanho normal. Você faz tratamento onde? Cacual. Hoje eu vim para poder tomar, por aí a gente não pode perder tempo, né? O problema é dos rins, né? Meus rins não filtram mais nada, né? Eu nem urinar, não urino mais. E não tomo água. E não sei. O problema é sério e meiazista também não ajuda, porque eu não enxergo quase nada. O problema é que eu não enxergo quase nada. O problema é que eu não enxergo quase nada. Obrigado.